Fiquem em pé todos, por favor, nós vamos receber agora nosso preditor, pastor que veio de Chicago, pastor de uma grande igreja, um homem de Deus, um profeta que tem sido usado por Deus poderosamente para tocar o mundo com a sua mensagem profética. E eu quero nesse instante uma salva de palmas ao nosso reverendo Bill Winston, aleluia! E a Sida que vai interpretá-lo. Vamos orar antes que vocês sentem. Pai, nós chegamos na Tua presença no nome de Jesus. E nós te damos graças pela Tua bondade e pela Tua graça. E eu oro que a unção do Senhor esteja sobre mim e que esses lábios de barro possam proclamar a Tua palavra com excelência, com ousadia, perfeitamente. E eu clamo que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre a minha vida e passe sobre mim à medida que eu proclamo a Tua palavra. E que ninguém neste lugar que estiver ouvindo esta mensagem deixe de ser tocado pelo poder de Deus. Nós te damos graças porque todo o fardo já foi removido. E porque todo o jugo já foi quebrado. Nós te damos graças pelo derramar do Teu Espírito. E pelo conhecimento do Senhor que encherá este lugar. Nós te damos graças, ó Pai. Nós cremos e já recebemos. Em nome de Jesus. Você pode concordar comigo dizendo amém? Amém! Podem sentar. Aleluia! Eu quero agradecer o bispo e a família de Deus nesta igreja e todos os pastores e todos aqueles que estão aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Nós trazemos a vocês saudações da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Onde está muito frio. Nós damos graças a Deus por estarmos aqui nesse clima quente. Minha esposa, Verônica. Gostaria que ela se levantasse um momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos começar no versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 34. Versículo 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Eu quero falar com vocês a respeito do Reino de Deus. E eu quero falar também sobre a geração da colheita. uma das coisas que está acontecendo hoje em dia é que Deus está separando o seu povo deste mundo. A Bíblia nos diz que nós estamos nesse mundo, mas que nós não somos desse mundo. Então nós temos que viver neste mundo, mas não ser deste mundo. Agora, este Evangelho do Reino e o Reino pelo qual Jesus tem trazido a palavra pregada é o Reino de Deus. E a palavra que diz que será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então se você quer saber quando será o fim, aqui está a resposta, é quando este Evangelho for pregado. Agora o que eu quero fazer é eu quero falar com você sobre este Evangelho. Não estou falando sobre nenhum outro Evangelho. Mas sobre o Evangelho que Jesus pregou. Agora o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. E o que são novas? São coisas que já aconteceram. Não coisas que ainda irão acontecer. Mas que já aconteceram. Então quando nós ouvimos o relatório, notícia, nós ouvimos um relato sobre coisas que já aconteceram. O Evangelho do Reino é o Evangelho as boas novas de alguma coisa que já aconteceu. Nada que irá acontecer, mas que já aconteceu. E é isto que o Senhor Jesus pregou. Agora eu não vou me adiantar em cima disso. Mas quando alguém diz eu vou ser curado. Um dia eu vou receber a minha cura. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Porque na Bíblia diz que você será curado. A Bíblia diz que você já foi curado. A Bíblia diz que em 1 Pedro 2, 24 A Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Agora o que o Evangelho do Reino é? É te relatar aquilo que já aconteceu e foi realizado. Agora quando nós vemos as escrituras e nós voltamos até o tempo de Adão e Eva vemos que Deus criou o homem a sua imagem. E na imagem de Deus foram criados homem e mulher, macho e fêmea. Em Gênesis capítulo 1 Deus disse façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança e que ele domine tenha domínio sobre os peixes no mar sobre as aves do céu sobre o gado sobre as bestas feras e sobre toda a terra e sobre toda coisa que se rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem a sua imagem a sua semelhança e lhe deu domínio sobre toda a terra. Deus criou a humanidade como Ele é a sua própria imagem a sua semelhança significa que o homem então deve agir como Deus age e lhe disse a esse homem que ele deveria ter domínio ter autoridade e reinar sobre essa terra gerenciar esse planeta e ser mordomo sobre essa terra governar essa terra. Então agora Satanás vem e entra na raça humana Deus compartilhou com Adão e disse olha você pode comer de toda a árvore mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Em Gênesis capítulo 3 Satanás veio a Eva e ele tentou Eva e ela comeu daquela árvore deu a Adão que estava com ela e ele também comeu. E então a Bíblia nos diz que os olhos deles dois foram abertos. Agora Adão e Eva não eram mais não estavam mais conectados com Deus. Por causa do pecado eles quebraram esse relacionamento. mas veja só como é que foi que Satanás tentou Eva ele disse algo pra ela ele disse Deus sabe que no momento em que você comer do fruto dessa árvore os teus olhos serão abertos e você será como Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa essas são as boas novas quando Deus criou Adão e Eva eles já tinham feito que eles fossem como Deus. Eles já eram como Ele. Eles não eram El Shaddai não eram Adonai não eram Elohim não eram Jeová mas eles eram filhos de Deus. Deus nos criou a sua própria imagem e a sua semelhança para operar da mesma maneira que Ele e para dominar este mundo. Então agora Satanás tentou Eva e disse a Eva de que lhe faltava alguma coisa. Ele tentou para que ela tivesse alguma coisa que ela já tinha ela já era como seu pai e Satanás e Satanás estava tentando a Eva com uma coisa que ela já tinha e ele faz a mesma coisa hoje em dia ele tenta tentar as pessoas para poder conseguir algo que a cura que você precisa já é sua a libertação já é sua a riqueza que você precisa já é sua a paz já te pertence a alegria já é sua já foi dada a você Deus fez tudo e as boas novas são o que você já recebeu agora o nosso inimigo tem tentado nos convencer de que nós não temos alguma coisa que nós na verdade já temos então o Senhor Jesus veio para pregar o Evangelho do Reino então agora no Reino de Deus o que é o Reino de Deus? é o governo de Deus é o ambiente de Deus é o lugar de domínio de Deus é o governo de Deus que veio a essa terra agora este Evangelho este Reino é invisível você não pode vê-lo abra comigo Lucas capítulo 17 Lucas 17 versículo 20 e 21 interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o Reino de Deus com visível aparência nem dirão ele aqui ou lá está porque o Reino de Deus está dentro de vós agora eu quero que você veja algo aqui que é muito importante Jesus ensinou que o Reino de Deus não vem de forma visível possível de se observar algo que você pode ver fisicamente mas o que você vê são os resultados do Reino então agora esse Reino veio e ele disse que esse Reino de Deus está dentro de você eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 6 aleluia Jesus estava ensinando seus discípulos a orar e ele disse no versículo 9 versículo 9 portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu agora perceba aqui o que Jesus disse venha o teu reino faça-se a tua vontade na terra assim como é feita no céu que venha o teu reino o governo de Deus ele virá a esta terra como ele já é nos céus ele disse que o teu reino venha e a tua vontade seja feita que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus na terra da mesma maneira como acontece nos céus você acha que existe alguma enfermidade nos céus? não então não deve haver nenhuma enfermidade nessa terra você acha que existe falta ou pobreza no céu? o reino dos céus vem para estirpar toda a pobreza dessa terra Deus sempre intencionou que a terra fosse semelhante ao que é o céu então talvez alguém diga mas olha para mim a terra é totalmente diferente do céu agora Jesus disse você deve orar para que ela se torne assim agora ele disse que o reino de Deus está dentro de você quando é que ele veio a você? quando você nasceu de novo o reino de Deus veio para dentro de você agora se você é nascido de novo o reino de Deus está dentro de você se você já nasceu de novo o governo de Deus está dentro de você agora deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui abra comigo em Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 versículos 12 e 13 Diz o versículo 12 Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor agora veja o que aconteceu aqui o reino de Deus o governo de Deus o reinado de Deus veio a essa terra e veio para dentro de você então se você nasceu de novo você tem o reino em você mas agora nós lemos que você foi colocado dentro do reino que você foi tirado das trevas o reino das trevas porque Satanás também tem um reino e o seu reino é o que tem regido esta terra mas agora aqui chega o reino de Deus e o reino de Deus chega para dominar você não veio para ficar de lado mas você veio para reger então agora o reino de Deus você foi tirado transportado do reino das trevas para o reino de Deus você não pode ver mas você está lá agora ele está em você agora o que Deus quer te ensinar é como viver nesse reino agora esse reino tem um reino e o seu nome é o rei Jesus e a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores por Cristo 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 não é o último ou segundo nome de Jesus mas significa aquele que é ungido e aquele que unge ele está sentado à direita do Pai e ele tem nos feito entrar para essa terra como embaixadores aqui e o embaixador é um oficial do governo ele representa um outro governo se você tem um embaixador que é dos Estados Unidos então se esse embaixador é enviado aqui para Brasília e ele veio dos Estados Unidos e foi enviado aqui para Brasília ele ou ela foi enviado a esse lugar para fazer negócios conduzir negócios diplomáticos em nome daquele governo quando eu estava no Haiti eu fui visitar ali o centro da cidade e no meio da cidade de Porto Prince você vê todo tipo de pobreza as pessoas ali são tão pobres eu nunca vi pobreza como naquele lugar mas eu olhei assim e vi um prédio branco que parecia como uma mansão enorme e vi que aquela mansão era rodeada por um jardim uma grama muito linda e vi também que existia uma cerca ao redor daquele jardim de forma que ninguém podia entrar naquele lugar e eu perguntei meu amigo o que é aquele lugar ali? ele disse aquela ali é a embaixada dos Estados Unidos a embaixada americana e as pessoas ali dentro da embaixada americana não viviam como as pessoas que estavam ao redor deles você é um embaixador você está neste mundo mas você não é deste mundo agora o que eu vi naquela mansão ali no Haiti eu perguntei como é que eles recebem a comida e o que eles necessitam aqui e eu descobri que tudo aquilo vem dos Estados Unidos vem dos Estados Unidos que eles precisam nada do que eles usam vem do Haiti e eu estou aqui para te explicar que a sua cura vem lá da sua casa na sua terra natal a sua libertação vem da sua terra natal a sua paz vem do seu país de origem a sua alegria vem do seu país de origem você não precisa depender deste país em que você vive mas tudo o que você precisa vem lá da sua casa e Deus tem dado a todos o seu povo não deve viver de forma nenhuma em escassez não deve haver falta nenhuma ao seu povo e a única razão pela qual nós sentimos falta das coisas é porque nós não entendemos o reino veja comigo em Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Aleluia Aleluia Deus Aleluia Aleluia Pai Aleluia Aleluia Eu vou começar com o versículo 25 Therefore I say unto you take no thought for your life what you shall eat what you shall drink nor your body what you shall put on is not the life more than meat or the body than raiment behold the fowls of the air they sow not neither do they reap neither gather into barns yet your heavenly father feedeth them are you not much better than they which of you by taking thought can add one cubit to a stature and why take ye anxious thought for a raiment consider the lilies of the field how they grow they toil not neither do they spin and yet I say unto you that even Solomon in all of his glory was not arrayed like one of these wherefore if God so clothes the grass of the field which today is and tomorrow is cast into the oven shall he not much more clothe you O ye of little faith therefore take no thought saying what shall I eat or what shall I drink or wherewith shall I be clothed for all these things do the Gentiles seek for your heavenly father knows that you have need of all these things but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you Hallelujah Por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam não colhem não ajudam em celeiros contudo vosso Pai Celeste a sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves qual dentre vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida e porque andais ansiosos quanto ao vestuário considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fio eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que se preocupam todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia seu próprio mal Aleluia As pessoas desse mundo estão muito preocupadas sobre o que eles vão comer o que eles vão colocar como eles vão fazer estão muito preocupadas com o que vão vestir o que vão comer como vão conseguir viver esta vida mas Deus irá suprir todas as tuas necessidades agora como é que você recebe isso? como é que você consegue que as tuas necessidades sejam supridas? por causa do reino de Deus por causa do reino de Deus é responsável para que você seja bem cuidado então agora deixa eu te mostrar uma coisa é alguma coisa que você jamais deve esquecer eu vou te mostrar como é que você vai ter as tuas necessidades supridas abra comigo por favor em Marcos capítulo 4 Aleluia Aleluia Marcos capítulo 4 Jesus está ensinando aqui sobre o reino de Deus veja o versículo 14 O semeador semeia a palavra O semeador semeia a palavra O semeador semeia a palavra Agora o que isso significa? Ele vai começar a explicar aqui Ele está dizendo aqui sobre diferentes tipos de solo e lá no versículo 20 e esses são eles que são semeados em boa terra como ouvir a palavra e recebê-la e trazendo fruta alguns 30 alguns 60 alguns 100 os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30 a 60 e a 100 por 1 Agora Ele está dizendo aqui que uma parte da semente caiu à beira do caminho à beira do caminho que é um solo muito duro quando a semente cai ali não pode entrar naquele solo porque é duro demais o coração de algumas pessoas é duro e eu posso falar mas a palavra não consegue penetrar porque talvez aquela pessoa foi ferida talvez foi ferida por alguém e o seu coração se endureceu e a semente não consegue entrar então a semente fica ali à beira do caminho e aí as aves vêm e levam essa semente para longe e aí ela não vai gerar fruto algum alguma parte do terreno onde a semente foi plantada tinha pedras e aí o que acontecia é que as raízes não podiam entrar profundamente e quando veio o sol a planta murchou e aí morreu os diferentes tipos de solo também falam aqui que tinha um bom solo e aí você me pergunta pastor Winston o que isso tem a ver com receber o meu suprimento dos céus veja o que diz o versículo 26 aqui disse ainda o reino de Deus é assim como o homem lançasse a semente à terra depois dormisse se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro logo se mete a foice pois é chegada a ceifa agora ouça o que eu vou te dizer ouça com atenção eu quero te mostrar como é que as suas necessidades podem ser supridas não importa quanto dinheiro você tenha o que acontece aqui aqui Jesus diz que o reino de Deus é como se um homem ou uma mulher plantasse uma semente no solo e a bíblia nos diz em Lucas capítulo 8 no versículo 11 que a semente é a palavra de Deus a semente é a palavra de Deus a semente é a palavra de Deus então eu vou pegar a palavra de Deus e eu vou colocá-la na minha boca e vou falar agora quando eu falo ela entra no solo do meu coração eu não estou falando do teu coração aqui que é uma bomba mas eu estou falando e esse espírito tem que ser um bom solo se você tem algo contra alguém alguém te feriu e você está com raiva e você não perdoou então perdoe se você é uma pessoa que de alguma maneira a condição espiritual do teu coração não está cheia de amor então receba o amor para que fazer com que o seu coração se torne bom porque a fé vem junto com o amor então agora eu falo a palavra ela entra no meu coração eu levanto eu durmo e levanto durmo e levanto mas dentro de mim no mundo invisível está ali crescendo o que está crescendo uma nova imagem uma imagem daquilo que eu quero uma imagem da minha redenção a imagem de tudo aquilo que a bíblia fala pode ser cura pode ser libertação pode ser uma nova casa pode ser um novo carro pode ser paz pode ser alegria pode ser a salvação da sua família seja o que for pegue a semente que está na palavra que Deus supriu para o seu povo e plante no seu coração e você vai dormir e levantar dia e noite e a semente vai brotar você não precisa saber como a primeira coisa você vai ver que vai vir e ela virá primeiro o fruto no versículo 31 diz versículo 28 diz que virá primeiro a erva depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga agora versículo 29 e quando o fruto já está maduro logo se mete a foice porque é chegada a ceifa agora deixa eu te mostrar como é que funciona isso aqui eu vou te mostrar aqui primeiro depois eu vou te mostrar dizer alguma coisa essa semente está primeiro na sua boca e depois no seu coração que semente? a semente do reino como é no céu Deus supre todas as tuas necessidades através da semente que ele te dá então agora eu recebo essa semente no meu coração ela cresce agora alguma coisa está pronta para vir à luz você lembra o que diz e lembra de Maria Maria teve um bebê ela tinha um esposo ela tinha intimidade com seu esposo para que pudesse gerar o bebê Jesus não ela só tinha a semente da palavra de Deus agora ouça aqui abra comigo em João capítulo 1 eu vou te mostrar como é que você vai ter a sua casa como vai ter seu carro como sair das dívidas e como ter todas as suas necessidades supridas porque você é um embaixador a sua provisão não vem deste país a sua provisão vem da tua casa lá aleluia veja João capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez agora perceba aqui no princípio era o verbo ou a palavra você sempre começa com a palavra o verbo ou a palavra estava com Deus e o verbo era Deus então se eu tenho Deus eu tenho o verbo e se eu tenho o verbo eu tenho Deus se eu tenho Deus eu tenho a palavra e se eu tenho a palavra eu tenho Deus agora com Deus todas as coisas são possíveis então agora veja o versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez veja também o versículo 14 e a palavra o verbo se fez carne e habitou entre nós o verbo se tornou carne 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 Maria no princípio tinha um verbo ou a palavra e ela disse ao anjo como é que eu posso ter um bebê eu nunca conheci homem algum e o anjo disse o Espírito Santo virá sobre ti e aquele ser Santo que virá de você será o Filho de Deus o verbo Maria recebeu o verbo Maria recebeu o verbo ela recebeu o verbo e o verbo se tornou carne o verbo se tornou carne o verbo se tornou carne você pode receber uma palavra sobre a sua casa e aí esta palavra se tornará sua casa oh Deus agora clore para Deus a minha esposa e eu queríamos uma casa sem dívida nenhuma dívida casa e nenhuma dívida qual é o lugar que nós temos que ir em primeiro lugar para a palavra no princípio era o verbo pegue a palavra procure nas escrituras e encontre onde é que Deus te promete uma casa e aí nós fomos para a escritura e nós descobrimos de que Deus nos promete uma casa deixa eu te mostrar onde está esse verso abre aí em Deuteronômio capítulo 6 amém aleluia 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 Já aconteceu. Já aconteceu. Aleluia. Amém. Você já abriu ainda, Deuteronômio? Capítulo 6. Faz um marcadorzinho aí no Bíblia. Segura aí rapidinho, mas vai comigo para Efésios. Efésios capítulo 1, bem rapidinho, vai lá, Efésios 1. Eu quero te mostrar alguma coisa ali, primeiro. Você não tem que ficar esperando em Deus, meu amigo. Porque as tuas provisões não vêm desse século, dessa terra. Então vamos ver aqui. Veja o Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora veja o versículo seguinte. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando é que foi que Deus te escolheu? Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, você já tinha sido escolhido. E não só isso, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 13 em Apocalipse capítulo 13 que o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar antes da fundação do mundo. Agora perceba aqui você foi escolhido Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Agora veja o que diz esse texto. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Então veja quando você entrou neste mundo tudo já estava preparado para você. Deus não tinha que se apressar e tentar arrumar as coisas para você. Ele já tinha completado a sua obra em relação com todas as coisas que você virá a precisar nessa terra. e Ele já guardou ali no mundo invisível. Está no reino. Agora você recebe pela fé. Então agora lembre-se todas as coisas todas as coisas que você precisa à medida que você caminha nessa terra já foram dadas a você. Já são suas. Está lá te esperando. Você não pode ver com os seus olhos naturais. Porque Deus separou-o no mundo espiritual. De forma que o diabo não pudesse tocar no que é seu. e o que você faz com a sua fé é pegar a palavra de Deus porque a fé vem pela ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você entra no mundo espiritual onde tudo é invisível você pega aquilo que pertence a você e você traz para este mundo para esta vida. Agora nós precisamos de uma casa sem dívida. Então vamos para Deuteronômio 6. Aleluia! Deuteronômio 6 Versículo 10 e também o 11 Amém! Havendo depois Versículo 10 o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó te daria a grandes e boas cidades que tu não edificastes e casas cheias de tudo que é bom casas que não enchestes e poços abertos que não abriste vinhas e olivas que não plantastes e comereis e se fartareis. Agora Agora Deus na Bíblia me prometeu uma casa não uma só mas casas cheias de todos os bens que eu não trouxe pra dentro dela Agora o que que eu faço? Eu descubro na palavra de Deus Eu pego essa palavra ponho na minha boca começo a falar e começo a dar graças a Deus pela minha casa nova sem dívida Então o que acontece? Entra no meu coração Agora o reino está em mim e foi desejado e foi projetado para que produzisse todas as coisas que eu venha precisar independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo ao meu redor Então o que que eu faço? O que que nós fazemos? Nós começamos a confessar Começamos a chamar a existência para que elas venham à luz conforme dizemos Começamos a dar graças a Deus pelas casas E aí nós vamos a uma reunião a uma conferência de fé na Inglaterra No caso Deus disse ao pastor aqui que ele e a esposa dele semeassem uma semente Então nós semeamos essa semente para que nós tivéssemos uma casa totalmente livre de dívida E aí o Senhor falou à minha esposa Ele disse para ela Eu quero que você agora descreva exatamente como é que você quer que seja a sua casa nova Ela entrou no computador e começou a descrever ali como é que seria essa casa Então Deus começou a levá-la a diferentes lugares e aí ela chegou num lugar ali num bairro onde eles estavam construindo casas novas E enquanto eles estavam construindo essas casas Ela percebeu que tinha uma casa ali que estava pela metade E o que aconteceu é que a pessoa que estava construindo aquela casa teve uma morte na sua família E aí ele queria deixar de construir deixar de estar envolvido com aquela casa Aquilo que nós tínhamos escrito como a nossa casa era exatamente como era aquela casa E nós dissemos então nós queremos essa casa Agora o dinheiro começou a chegar e veio de fontes que nós não imaginávamos tanto dinheiro que foi possível comprar a casa de forma a ficar totalmente paga O que Deus fez? Ele me supriu com a semente E ele supriu também me supriu com o Espírito Santo E ele supriu com o dinheiro necessário E ele nos guiou até aquela casa E agora nós a temos totalmente paga Então agora nós não temos dinheiro Quando nós queríamos comprar essa casa não tínhamos Mas aí nós tínhamos a palavra Hoje nós viemos para cá numa companhia aérea comercial chamada United Airlines Agora Nós podíamos ter voado aqui para o Brasil No nosso próprio avião Porque nós temos um avião Como é que nós conseguimos esse avião? Eu havia convidado para que viesse uma pessoa da África E que ele viesse e que ele viesse falar nas nossas reuniões Quando ele estava terminando de pregar ele se virou para mim e ele disse Pastor Winston O seu avião está em Eclesiastes capítulo 10 E aí eu fui lá para Eclesiastes capítulo 10 E diz assim que as aves do céu levarão a sua voz O que eu estou te dizendo? Eu comecei a colocar essa palavra nos meus lábios Ela entrou no meu coração e ela cresceu dentro de mim E da mesma forma como Maria teve aquela criança Ele foi manifestado E a palavra se tornou um avião Agora 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 Você 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 O que é que você precisa na sua vida? Tudo o que você tem que fazer é pegar uma semente O que é que a Bíblia fala a meu respeito De que eu reinaria sobre a terra Então o que acontece? Um dia Enquanto eu estava confessando a palavra E ela estava ali crescendo dentro de mim Eu fui para dar partida no meu carro E estava muito frio ali em Chicago Sabe quando o seu carro está ali fora do lado de fora do lado de fora da casa é difícil de dar partida Porque estava muito muito frio Não dava nem para você ficar fora de casa por muito tempo Eu tentei Eu tentei ligar o carro E ele dizia Ouça o que eu vou te dizer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te ordeno Dei a partida Então eu entrei Fiquei em casa Fiquei meia hora ali dentro Para dar a Deus um tempinho para ele poder se manifestar ali E aí eu voltei para fora Coloquei a chave na ignição E aí pronto Ligou imediatamente Agora O último verso que eu quero te dar é Marcos capítulo 11 O que eu estou te dizendo aqui Alguns de vocês têm vivido muitíssimo abaixo do teu privilégio E chegou a hora De você se levantar O reino Está dentro de você Você está no reino Jesus É o nosso rei E ele toma conta De todos aqueles que estão no seu reino Nós somos embaixadores Enviados a este mundo Para tomar conta dos negócios do reino Para curar os enfermos Limpar os leprosos Abrir os olhos aos cegos Fazer com que os cativos sejam libertos E até mesmo levantar os mortos Em nome do nosso reino E tudo o que nós temos que fazer É exclamar pelo seu nome O seu nome que está acima de todo nome Quando você clama o nome do reino Todo joelho tem que se dobrar E toda língua tem que confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Agora deixa eu te mostrar aqui esse último versículo Aleluia Marcos capítulo 11 Jesus disse Que as coisas que ele fez Nós também deveríamos fazer Agora veja o que eu quero que você faça aqui Quando você sair desse lugar nessa noite Eu quero que você faça o seguinte Que você decida dentro de você Que você nunca mais Vai viver sem essa Que você nunca mais Vai estar lutando para conseguir pagar as suas contas Que você nunca mais Você vai viver um estilo de vida Que Deus nunca intencionou que você vivesse Agora não olhe para as pessoas que estão ao seu redor Porque eles não têm o que você tem Eu lembro de uma história Sobre essa águia que pôs um ovo ali bem no alto da montanha E enquanto a águia saiu para buscar comida Veio um vento muito forte sobre aquele ninho e o ovo caiu E aí o ovo foi rolando pela montanha abaixo Até que ele chegou num galinheiro E aí uma certa galinha viu aquele ovo Ela falou Eu vou sentar nesse ovo E aí ela se sentou ali E aí o ovo foi chocado E aí saiu uma águiazinha A águia não era uma galinha Mas ela nasceu ali naquele galinheiro Mas não era galinha Mas ficou olhando ali E tudo que ele via Eram frangos e galinhas Então quem que ele começou a imitar? As galinhas E começou ali a bicar o chão Deixa eu te dizer uma coisa Você não é uma galinha Você é uma águia Você não é como os outros Agora Eu vi Jesus E quando eu vejo o Senhor Eu me recuso A imitar este mundo E eu vou imitar o meu Senhor Ele disse que as coisas que ele faz Nós também faríamos Eu vejo o que o Senhor Jesus faz E ele falava com a tempestade E a tempestade obedecia a ele Eu vejo Jesus Em Marcos capítulo 11 Em Marcos capítulo 11 Falando com uma árvore E ela secou Eu vejo Jesus Falou com um homem que já estava morto há quatro dias O nome dele era Lázaro E ele ressuscitou Mas Jesus Jesus disse Lázaro Venha para fora E aí ele veio Agora O que eu vou te dizer? Jesus disse Que aquelas coisas que ele fez Eu também posso fazer Então eu falei para o meu carro E ele me obedeceu E um dia eu peguei todas as minhas contas Coloquei elas em cima de uma mesa E eu apontei meu dedo assim para elas E eu disse Contas Escuta o que eu estou te falando Estou falando com vocês Calem a boca Ouça o que eu estou falando Eu estou falando com vocês Em nome de Jesus Sejam totalmente pagas E o que aconteceu? De forma sobrenatural As minhas contas foram pagas E eu não devo nada a ninguém Eu não tenho nenhuma dívida Agora Não existe nada na Bíblia Que fala a respeito de você Ficar pagando a sua casa Por 30 anos Deus pode pagar as suas dívidas Em três semanas Deixa eu te dizer uma coisa Você tem que crer na palavra de Deus O que ele diz? Ali em Marcos 11 No versículo 23 Seja aquele Que dirá a essa montanha Seja lançado Seja lançado ao mar E que não duvidar no seu coração Mas crer Que todas as coisas que ele disser Acontecerão Elas virão a existência Seja aquilo que ele falar Meu amigo Nós cremos em Deus Para um grande shopping center E nós recebemos E amanhã eu vou tentar mostrar Para vocês algumas fotos dele E nós encontramos ele ali Em Josué 1.3 Agora o que eu estou querendo te dizer? A terra pertence ao Senhor Não pertence ao diabo Nós não vamos ficar ali Nós não estamos ali Para ficar de lado Nós chegamos para dominar Você faz parte Da geração da colheita É hora de você parar De viver abaixo Do que Deus planejou Se levante e viva A vida que Deus Sempre quis para você De hoje em diante Você nunca mais será o mesmo Quem são as pessoas aqui Que vieram de longe Para poder chegar a essa reunião Que veio de muito distante Quem veio de bem longe Bem longe Simplesmente para vir a essa reunião A essa conferência E muitos de quem foi aqui Que gastou tudo o que você tinha Simplesmente para vir a essa reunião Você gastou tudo o que você tinha Para poder vir a reunião Deus te abençoe O que eu estou querendo te mostrar aqui O meu Deus Irá suprir Todas as tuas necessidades De acordo com as riquezas dele Na glória Na glória Em Cristo Jesus Aplauda o Senhor E clame com alegria Aleluia 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 Alguns anos atrás A minha esposa e eu Fomos para Chicago Nós não tínhamos um tostão Não tínhamos nenhum lugar Que fosse nosso Para poder morar Uma senhora abriu a casa dela Para a gente E me manteve A mim e a minha família Com ela Ela disse que Deus tinha falado com ela Para que ela tomasse conta de nós Até que o nosso ministério Começasse ali em Chicago Veja o que o Senhor fez Alguns anos mais adiante Veja o que Ele já fez Agora nesses anos Se Ele fez nas nossas vidas Ele vai fazer para você Mas busca em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Serão acrescentadas Deus te abençoe Aleluia Aleluia